Uma ótima tarde pra você! Boa tarde! O Jornal do Almoço começa hoje contando uma história emocionante. Há quase dois anos, um senhor faz hemodiálise. Toda semana, o seu Valdevino, o Eminem, vai lá com um sorriso no rosto, sem reclamar. Depois disso, ele ainda descobriu que é diabético. E mesmo com todas essas peças que a vida prega nele, nunca perdeu a vontade de viver e de fazer o bem. Uma bela história. E nessa época do ano, o seu Valdevino se transforma e dá lugar a um personagem bem conhecido. Entrando na sala de hemodiálise do Hospital Regional, surpresa! Um dos pacientes é o Papai Noel. Ele é! O sentimento que ele tem, a alegria que ele passa pra nós, ele é. Isso já faz mais de 20 anos. E como o seu Valdevino é o Papai Noel de carne e osso, nos últimos dois anos, precisou começar um tratamento de hemodiálise por causa do diabetes. Mas o bom velhinho não desanima e nem tem tempo pra isso. Nessa época, o Papai Noel trabalha mais do que nunca. E pra atender os pedidos das crianças, corre atrás das doações. Ele deixa os problemas dele no bolso, guarda, né? E vem e traz, vem ajudar os outros, traz alegria pros outros. Pros 160 pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Regional, ter o Papai Noel Valdevino como companheiro de tratamento é uma honra. Ah, é muito bom, né? É muito legal, porque ele traz balinha pra nós todo dia. É uma pessoa 100%, tá no mesmo problema que nós, na mesma doença que nós temos, mas é legal, muito legal. É bem bom. É sempre alegre, contente com a gente. Eu sou humilde, atencioso e gosto de fazer o que eu posso pra que todos me querem bem, como eu quero bem os outros também, né? É assim a vida da gente, né? Hora de colocar a farda. Terminada a hemodiálise, é hora de cumprir as funções de Papai Noel. Todos os dias o seu Valdevino traz bala pros funcionários e também pra que os pacientes levem pros filhos e netos. Mas o que ele mais distribui aqui é alegria e belas lições. Eu desejo um Feliz Natal, saúde pra todos e que esteja um fim de ano bom e também pro restante da vida, todos os dias.